Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, o programa da sua comunidade. Lembrando que você pode participar conosco pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nós estamos conversando com o secretário de saúde do estado do Amazonas, Pedro Elias, nosso convidado para falar sobre investimentos na área de saúde e sobre novas metas. Secretário, nós já falamos sobre saúde no interior, o senhor destacou a importância de termos polos reforçados para evitar, por exemplo, que o paciente saia de Tabatinga, de São Gabriel da Cachoeira ou até de Boca do Acre venha a se tratar aqui na capital, que acaba onerando ainda mais o sistema de saúde, mas isso também tem sido ajustado por meio da saúde itinerante. Foram muitos atendimentos no ano passado. Muito, mais de 35 mil procedimentos em geral, né, entre consultas, entre entrega de óculos, cirurgia de catarata, cirurgia geral, cirurgia proctológica e etc. A gente planteia manter, na verdade, sábado passado nós tivemos um mutirão desse lá em Itacoatiara, foram 52 cirurgias só nessa área, mas o projeto da saúde, e isso tem sido defendido muito pelo governador, diz respeito mais à questão do pronto especialista que ele tanto propagou durante a campanha e que nós pretendemos implantar o primeiro piloto nesse semestre ainda. Seria a presença de especialista mesmo de diversas áreas lá no interior, entre ginecobestetra, pediatra, cirurgião e, obviamente, com a presença do anestesiologista, dentre outros, para resolver essa demanda lá no local. Nosso primeiro piloto deve acontecer em Irunepé. Esse estudo já está sendo... O Churuá é muito... É, é uma região de um vazio assistencial enorme ali, né, e especialmente por conta dessa logística complicada que temos no Amazonas, que não permite o deslocamento desses pacientes e seus familiares com frequência para cá. Então, a ideia é levar a saúde até essas pessoas. Como disse, nós pretendemos ampliar, depois de Irunepé, para as outras oito regiões de saúde do Estado, onde isso fizer necessário, com alguns ajustes. Volto a falar de Tabatinga, que, obviamente, por já ter a presença desses especialistas todos lá, não haveria necessidade. O que nós temos é que criar o hábito entre os municípios do entorno, de que eles possam encaminhar seus pacientes de maneira ordenada para esse polo regional. Depois, isso pode replicar para o Maitá, obviamente, no Rio Madeira, aqui Itacoatiara mesmo, Manacapuru e Tefé. Além dos outros municípios que completam esses oito polos. Então, apesar das dificuldades, apesar da crise, apesar da falta de recursos, o governador tem esse propósito firme de manter os compromissos que ele assumiu com a saúde da população do Amazonas. Secretário, e o hospital da Zona Norte? Tem se falado tanto do hospital da Zona Norte, em termos de infraestrutura, de gestão. Quando se conclui e se entrega todo o complexo? O hospital completo já está em uma fase muito próxima da sua conclusão, muito próxima mesmo. Mais de 99% deles já está pronto. Eu posso lhe afirmar e afirmar à população do Amazonas que trata-se do hospital mais moderno do Norte e Nordeste do Brasil na área pública. Com absoluta tranquilidade, até porque conheço os demais. Ali tem um hospital de 380 leitos, 50 leitos de UTI, são 30 adultos, 20 infantis. Um centro de reabilitação moderníssimo, inclusive com piscina. Dentre outros, são 250 e pouco leitos de internação em um hospital dia. Um centro de imagem que não existe outro aqui na região também, que eu posso lhe afirmar. Com tomografia de 64 canais, reacionância nuclear magnética de 3 Tesla, raio-x telecomandado, ultrassonografia, equipamento de ergometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, mamografia. E, inclusive, equipamento de litotripsia para tratamento de doença renal calculosa. O grande desafio, realmente, é a gente colocar o hospital em funcionamento. O governador já assumiu esse compromisso também e a nossa ideia é que, a partir de março, possamos começar a colocar o hospital para funcionar e atender a população. A expectativa nossa é trazer da rede os serviços que não estejam sendo executados a contento e levarmos para o hospital da Zona Norte. Então, de imediato, seria diminuir essa fila que existe hoje de cirurgia ortopédica, de cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma outra especialidade, de cirurgia urológica e de cirurgia neurológica. Nós temos ali um centro cirúrgico com 11 salas. Só isso aí já desafoga, por exemplo, o João Lúcio, que centraliza boa parte dessas especialidades. A Adriana Jorge e o Getúlio Vargas, que é da Rede Federal, mas apesar de compor a nossa rede pública também. São 11 salas cirúrgicas, como falei, Marcos. Todas elas funcionando simultaneamente. Você imagina a quantidade de pacientes que nós poderíamos e poderemos e iremos atender no hospital da Zona Norte. A gestão já fica a responsabilidade de uma OS, é isso? A ideia seria ampliar a participação que a OS já tem lá na unidade de pronto-atendimento e pronto-socorro, que funciona, aliás, muito bem. Tanto que você tem uma ideia, mais de 40% dos pacientes que atendemos ali hoje naquele pronto-atendimento são de outras regiões da cidade, não só da Zona Norte. As pessoas estão procurando porque sabem que o atendimento é de qualidade. Secretário, aproveito a sua participação aqui, aliás, é muito importante. Em um momento em que o senhor fala de tantos resultados na saúde, e o cidadão de bem que precisa do sistema de saúde do estado do Amazonas, que precisa da rede pública, também observa isso na prática. No entanto, há nas redes sociais, principalmente, uma corrente que tenta desqualificar tudo isso. Como se o Amazonas não fosse um dos estados que mais investem em saúde pública, como se os nossos hospitais se comparassem, por exemplo, e não querendo aqui diminuir a rede pública, por exemplo, do estado do Pará, ou do estado do Maranhão, ou de vizinhos muito próximos, que eu conheço os hospitais e é por isso que aqui estou falando, mas tentando desqualificar todos esses resultados que nós temos aqui. Como é que o senhor tem recebido isso? De que forma a Secretaria de Saúde tem dado uma resposta, inclusive, a casos que são apócrifos? Sim. Na verdade, é uma ação de governo, né, Amaral? Eu só me permito fazer uma pequena correção. O Amazonas não é dos estados que mais investem recursos próprios na saúde. Ele é o estado que mais investe recursos próprios do Tesouro na saúde. São quase 23% do seu orçamento anual. É muito dinheiro e, ainda assim, insuficiente para atender toda essa demanda da rede. Nós já observamos isso. Prova é que, no ano passado, em 2015, o governo teve que liberar um aporte de mais de 540 milhões adicionais ao orçamento da saúde para que pudéssemos chegar até o final do ano. E ainda temos, é preciso que se assuma isso publicamente, eu estou fazendo em nome do governo, ainda temos pendência de 2015 a serem resolvidas e serão resolvidas. É importante dizer isso. O esforço que estamos fazendo é muito grande nesse sentido. Nós gastamos só com as empresas terceirizadas da assistência médica de enfermagem e de técnico de enfermagem ano passado 640 milhões de reais. Isso é dinheiro aqui e em qualquer lugar do planeta, no meu entendimento. E muito dinheiro. Obviamente que algumas pessoas parecem que fingem que não entendem esse esforço. A gente compreende que enfrentamos alguns problemas pontuais. Agora, daí, associar isso à calamidade e caos está muito longe. Está muito longe. O que está falando aqui é um profissional que conhece da urgência e emergência dessa cidade há mais de 26 anos, como falei. Quero ver um exemplo prático. Como disse o governador, faço uma visita ao Ceará, ao Sergipe, ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais, que nem está pagando o salário dos seus profissionais ligados realmente à saúde via folha de pagamento, digamos assim. São Paulo está fechando escolas. E aqui em Manaus, nenhuma unidade de urgência da rede estadual foi fechada. Nenhuma. Cidadão pode não ter o atendimento que imagina que seja de primeiro mundo, mas atendido ele será e está sendo em toda a nossa rede. E não há perspectiva para isso. Naquele trabalho de reordenamento que falamos há pouco, o governador tem conversado com o prefeito no sentido de que definamos definitivamente o papel de cada um na rede. O Estado assumiu para si, ao longo desses anos, algumas unidades de saúde que seriam da atenção básica e o são. Isso, obviamente, aumentou o custo. Em relação a essa campanha pontual e difamatória, obviamente que deve ter proselitismo político no meio dessa história. Isso não nos interessa. O nosso compromisso é com a vida das pessoas, em salvar a vida das pessoas. E vamos mantê-los. E estamos enfrentando isso de cabeça erguida. Já disse aos colegas também que pertencem às ditas cooperativas médicas, que não são mais, que nós assumimos que temos um atraso nesse pagamento. E estamos trabalhando muito para resolvê-lo. Na primeira quinzena de janeiro, como havia sido prometido, quitamos os 50% de uma pendência anterior. E nessa segunda quinzena já estamos trabalhando para quitar os 100% restantes de outra pendência que havia, salvo engano, de novembro e dezembro. Isso é tranquilo, tem sido conversado com todos eles. É óbvio que nenhum de nós queria isso. Eu já sofri como cirurgião emergentista, na minha pele, o que é ter o valor desse repasse atrasado. A nossa família depende disso, nossos compromissos pessoais dependem também. Agora as pessoas sabem que estão lidando com um secretário sério. E o meu compromisso sempre foi nessa linha de atuação. E o do governador também. Então é preciso que as pessoas tenham consciência de que não deixe no meio dessa relação, pessoas que têm interesses outros, entrarem para dividir. A população já percebeu isso, eu tenho certeza. Não se pode, por exemplo, através de um vídeo falacioso, quase criminoso na minha opinião, divulgando que as pessoas estavam se agredindo no nosso ponto de socorro. Eu vejo o tamanho do absurdo. Por conta de maca. Isso não aconteceu aqui, o serviço de inteligência já detectou que isso foi em Cuiabá há mais de um ano. E o Mão Vídio no Mato Grosso? Então. Se é isso, a imagem da saúde pública no Amazonas, eu acho que quem faz isso não está indo contra o governo do Estado, não está indo contra a Secretaria de Saúde do Estado, está indo contra o próprio cidadão, porque está induzindo ao erro, está induzindo a conclusões absurdas, precipitadas, que não dizem respeito a uma realidade. Sem dúvida. Nós hoje, exatamente hoje, já reunimos o Amaral com o grupo do governo, com a Secretaria de Assistência Social, com o fundo de promoção e vamos trabalhar com muita efetividade nessa área, no sentido de, inclusive, mediar conflitos que, porventura, possam existir. A rede de urgência aqui e em qualquer lugar do planeta sempre é uma zona de conflito. Ninguém vai para o hospital para passear, né? Isso é fato. De fato. E ali, qualquer dificuldade no relacionamento com o profissional pode gerar um conflito. Nós vamos trabalhar fortemente nisso para que as pessoas possam ter no governo a sua resposta e não em situações como essa de rede social, que utilizam-se disso para fazer uma divulgação criminosa de fatos que não acontecem. Eu acho que é importante também, e eu gostaria de perguntá-lo a respeito disso, com relação aos equipamentos. É um quebra, quebra de equipamento. E a gente entende que são equipamentos novos. Como é que quebra tanto? A Suzana está apurando. Eu imagino que... Eu não consigo entender isso na minha cabeça. Um servidor tendo essa atitude criminosa de quebrar equipamento, mas está sendo apurado. Há ali a suspeita de que exista alguém ligado à saúde que está sabotando equipamentos. Isso procede, secretário? Amara, a Secretaria de Saúde e o governo estão fazendo o seu papel, que é investigar exatamente isso. A gente precisa tomar muito cuidado e responsabilidade antes de afirmar, peremitoriamente, que alguém seria responsável por isso. Até porque eu acho que seria o extremo da irresponsabilidade alguém tomar uma atitude como essa. O governador já nos recomendou que instaurasse uma sindicância, especificamente no hospital onde aconteceu esse problema, com cinco equipamentos. E em relação aos tomógrafos que apresentaram o pane simultaneamente, eu quero acreditar como alguém que já dirigiu um hospital que tinha um tomógrafo com a idade antiga, que foi decorrente desse uso frequente e contínuo de tomografia na urgência. Essa peça chamada tubo de raio-x, ela tem um tempo de repouso, que não acontece na urgência, porque as pessoas procuram 24 horas de atendimento. Os técnicos dessa empresa que presta assistência na tomografia me garante, me garante e colocam o seu nome profissional em risco de que aconteceu em decorrência disso. E eu quero acreditar que sim. Os demais casos estão sendo investigados com absoluta responsabilidade. Secretário Pedro Elias, eu lhe agradeço a presença aqui no programa agora. Deixo sempre aqui aberto o espaço para que o senhor volte quando necessário, para trazer informações tão importantes e relevantes à população de Manaus e do interior do Estado que nos assistem nesse momento. Eu que agradeço, eu agradeço a paciência dos seus telespectadores, dizer que a gente está trabalhando muito, muito fortemente mesmo, para manter a qualidade da assistência aos nossos usuários, como sempre fizemos ao longo desse tempo. Obrigado mais uma vez pela participação, você de casa. Muito obrigado pela sua audiência, esperamos ter contribuído bastante. Você tinha alguma dúvida sobre os investimentos em saúde pública? Se quiser participar conosco, pelo telefone, pelo WhatsApp, todas as suas indagações e perguntas serão repassadas à Secretaria de Estado da Saúde com toda certeza. Obrigado a você que está em Parintins e nos assiste pelo canal 22 Alô Tefé, canal 28 em Coari, nós somos o canal 25 e ampliando para o interior do Estado. Esta é a TV em Tempo, SBT Manaus. Obrigado pela sua audiência, confira mais uma dica de Márcia Lasmar. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é o Braulio Souza. Fala aí, Braulio. Eu já tive hemorroidas. Olha, só quem tem sabe como dói. Dói para sentar, dói para andar, mas um dia me apresentaram varicel. Eu não acreditei no início, porque eu já havia experimentado tantas coisas e nada dava certo. Mas eu posso dizer que varicel resolveu o meu problema. Hoje eu levo uma vida normal. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto, varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amor, olha contigo. Muito obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 53 minutos, quase meio dia. Faltam só 7 minutos. Mas eu já vou aproveitar para dar uma boa tarde para você que já almoçou, já fez aquela refeição saborosa aí na sua casa, enquanto acompanhava junto com a gente a entrevista sobre saúde aqui no programa agora. E vou aproveitar também para perguntar do diretor Evan Nascimento se o nosso repórter comunidade já está posto, porque eu estou sentindo falta dele. Hoje é segunda-feira, o Fred Rocha precisa falar com a gente, diretor. Então vamos ao vivo saber onde está o repórter comunidade, que traz informações sobre as matrículas na rede pública de ensino. Olá, Fred. Bom dia para você. Onde você está, meu amigo? Muito bom dia, Amaral Augusto. Muito bom dia a você que está ligado no programa agora. Olha, começaram hoje as matrículas presenciais para novos alunos, tanto da rede estadual e municipal de ensino. São 169 mil vagas e 58 mil só da rede municipal. Você pode observar aqui nessa escola que a movimentação é mais tranquila do que nos anos anteriores. Ou seja, muita gente está utilizando esse tipo de matrícula pela internet. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Primeiro, quero dizer a vocês que nós estamos aqui na Escola Municipal Vicente de Paula, no Japilândia, na Zona Sul de Manaus. E quem vai conversar conosco é a diretora aqui da escola, a Maria Santana. Olha, esse ano a movimentação é mais tranquila, né? A senhora percebeu isso também. Isso, com certeza. O sistema web tem ajudado muito a comunidade, em geral, as pessoas, esclarecido, a mídia tem esclarecido. E isso aí é um processo também cultural. Quantas vagas ainda tem aqui? Olha, nós ainda temos vagas para o sexto ano, do turno matutino, e para o turno noturno, vagas para a EJA, né? Nós temos em torno de 100 vagas do primeiro segmento e para o segundo segmento. E, enfim, nós procuramos esclarecer a comunidade, os que aqui vêm, que essa escola, ela sempre, a comunidade tem nos procurado. E eu, enquanto diretora, sempre peço para todos os funcionários esclarecerem bem aqui as pessoas que vierem até a escola, para não terem dúvida, não terem dúvida, e fazerem a matrícula dos seus filhos. E dizendo sempre que todas as escolas, seja ela estadual ou municipal, elas também podem ajudar nesse sistema. É justamente isso que nós vamos já já tratar, né? Isso porque o sistema está integrado. Só para você saber, são 719 escolas da rede estadual, municipal, tanto aqui na capital, quanto também no município, e que essas pessoas podem procurar para fazer aí as matrículas. Nós vamos entrar aqui nessa sala, onde existem alguns pais, né? Poucos pais, como eu disse, porque a movimentação é bastante tranquila. Vamos aqui tentar falar com um dos pais aqui, para a gente entender o que eles estão buscando. Só para você entender. Isso aqui são para novos alunos. Me acompanha aqui, Anderson Tavares, para a gente acompanhar. Muito bom dia a você. Como é que é seu nome? Silvana. Silvana, você veio conseguir vaga para quem? Para a minha filha. Quantos anos tem a sua filha? 7. Foi a série dela? Primeira série. Ela estava sem estudar, é isso? Quanto tempo que ela estava sem estudar? Passou metade do ano passado. Do ano passado. Por que ela ficou sem estudar? Porque a gente veio de um interior, mas quando chegou em Manaus, a gente não conseguiu. Justamente, a situação da Silvana é de muitas famílias, né? Que vêm do interior, migram aqui para a capital, e aí precisam buscar essas novas vagas aqui na cidade. Quem vai conversar conosco mais também sobre este assunto é a gerente de matrículas da Semed, que é a Darlene Liberato. Darlene, é justamente isso. Esses novos alunos, eles são pessoas que estavam paradas, né? E agora também gente que vem do interior para a capital, são basicamente esses. Nós temos de todo... Boa tarde a todos. Nós temos de todo tipo. Os que estavam parados, os que vêm de fora, e os que estão migrando também do particular para o público, uma vez que está do problema da crise. Ok. Só para você em casa entender, vou falar o seguinte. Hoje começaram as matrículas presenciais para o ensino infantil. Amanhã, para o ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Na quarta-feira, do ensino fundamental, do sexto ano ao nono. E na quinta-feira, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio e também EJA. Só para você não ir até uma escola, né? Sem ser nos dias em que você deseja encontrar a série para o... Que aí corresponde à série do seu filho. É bom que você entenda também o seguinte, que o sistema é integrado. Então, por exemplo, se você quer uma vaga para a rede municipal do seu filho, mas a escola mais próxima da sua casa é da rede estadual, não tem problema. Você pode ir nesta escola estadual, dizer qual é a escola municipal que o seu filho precisa da vaga, que aí você pode também conseguir dessa maneira. Outro detalhe é pela internet. Muita gente também tem conseguido as vagas via web, né? E aí, o que acontece? Na internet, você preenche um formulário e aí assegura a vaga. Mas, depois disso, em 48 horas, você tem que ir na escola ou rede estadual ou municipal, né? Para realmente garantir aquela vaga. Pelo site, pode anotar aí, www.matriculas.am.gov.br. Mais uma vez para você anotar, www.matriculas.am.gov.br. Então, é isso aí. As informações básicas para você aí que está em busca de uma vaga, está bastante tranquilo. Você pode ir pela internet ou qualquer escola municipal estadual que você aí pode conseguir a vaga para o seu filho ou para a sua filha. E até mesmo aquelas outras pessoas mais adultas, né? Que estão há bastante tempo sem estudar, podem procurar o EJA também e aí voltar à sala de aula. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Informações importantes ao cidadão que está de olho aí nesse processo de matrículas. Atenção, não perca os prazos que o Fred acabou de dar aqui ao vivo para a gente. Isso é importante demais para você que está de olho aí em uma vaga, para você que tem aluno que vai entrar na rede pública agora. Aliás, é importante essas informações que o Fred trouxe para a gente também, do ponto de vista de um esclarecimento. Marcia Lasmar, você sabia que tem muita gente que está migrando da rede particular para a rede pública? Haja visto os investimentos e a qualidade das nossas escolas de tempo integral. Acho isso interessante e ressalta a importância que o ensino público volta a ter, porque já teve tanta importância e retoma agora essa importância que faz, inclusive o trabalhador. Não é só a crise, observe bem, não é só a crise, é a oportunidade que o pai tem e a confiabilidade que ele volta a ter no sistema público. Para você ter ideia, Marcia Lasmar, é filas e mais filas para conseguir uma vaga numa escola de tempo integral que tem um ensino muito qualificado e que prepara o aluno para o vestibular com a mesma qualidade ou em situações com qualidade muito superior às escolas particulares que a gente tem aqui. Mas, Maral, é uma situação que a gente vem acompanhando aí do nosso Estado e das nossas famílias amazonenses e a gente percebe isso com muita clareza. E como você muito bem o disse, não é questão só de crise, é questão de confiança. Porque ninguém vai colocar um filho numa escola em que você não confia só porque está sem dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que vai dar uma apertada aqui, uma apertada com lá, mas vai dar um jeito se fosse esse o caso. Mas não, a confiança no ensino público tem aumentado muito, principalmente nessas escolas de regime integral e isso aí é muito bom. Porque a gente vê que o serviço público pode ser sim um serviço de qualidade e pode sim atender as pessoas, as crianças, aos adultos. É só ter confiança e principalmente, tem uma coisa que eu sempre digo, a escola está ali, o professor está ali, mas o aluno, a pessoa que está ali recebendo a informação também tem que ter a sua responsabilidade na educação. Não ficar só preso ali ao que é ensinado na escola, buscar outras informações quando chega em casa, usar a internet também para se educar e para somar, para agregar a educação que você recebe nas escolas, Amaral. Doze horas, um minuto, boa tarde para você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade que traz já já depois do intervalo a preocupação de pessoas que transitam na região central de Manaus, no centro comercial de Manaus, que infelizmente no sábado teve ali dois casos de assalto que assustaram muita gente. Sobre isso a gente fala já já depois do intervalo com as imagens. Nós vamos e voltamos rapidinho, 12h02, até já!